Uma organização criminosa que lucrava alto. Durante a investigação, que foi pelo prazo de aproximadamente 6, 7 meses, conseguimos vincular que eles venderam esse medicamento imunoglobulina para diversos estados brasileiros, vendas de aproximadamente 6 milhões em vendas somente desse medicamento. A investigação da Polícia Civil começa mais de um ano atrás. Quando um paciente do interior do estado se internou em um hospital renomado aqui da capital. Inclusive, hospital este, que também é vítima dessa quadrilha, como ficou comprovado nas investigações. O homem que tem uma doença autoimune, que coloca a imunidade dele muito baixa, necessita do medicamento esporadicamente chamado imunoglobulina. Um medicamento caro. A depender da variação de preços aí, na pandemia, chegou um frasco pequeno a custar mais ou menos 8 mil reais. O preço desse medicamento, o frasco pequeno, hoje varia perto da casa aí de 5 mil reais. Esse paciente ficou internado e aí precisou fazer o uso do medicamento. O paciente desconfiou, porque a embalagem era diferente, a viscosidade do medicamento não parecia com aquela que ele estava habituado a fazer o uso. Já há alguns anos. E aí, isso causou grave risco à vida desse paciente. Ele foi parar na UTI. Quase morreu. A medicação, assim que foi colocada em mim, eu pude observar que ela tinha uma coloração um pouco aquosa, mais esbranquiçada. E após isso, não me senti muito bem, tive pressão baixou, tive começo de uma infecção generalizada, fui parar na UTI. Fiquei 3 dias na UTI e não foram dias difíceis. E tudo se entende que foi pela questão dessa medicação, que até hoje a gente não sabe o que se tinha nessa medicação, porque não teve como de imediato fazer uma análise daquele composto que foi administrado em mim. A polícia civil, na DEIC, inignacia uma investigação. Essa investigação apontou uma quadrilha que movimentou milhões de reais vendendo medicamentos falsificados. A investigação foi parar em Lauro de Freitas, no estado da Bahia. Lá eles constataram que empresas de fachada funcionavam como filiais da cabeça, aqui no estado de Goiás. A cabeça da empresa fica em Abadia, aqui na região metropolitana de Goiânia. Os policiais foram lá e cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão. Os mandados de busca e apreensão conseguiram ali recolher equipamentos eletrônicos, computadores e principalmente celulares dos membros suspeitos de fazerem parte desta organização criminosa. As conversas nos celulares revelaram que eles movimentaram muito dinheiro e venderam medicamentos falsos para pelo menos hospitais em pelo menos 13 estados da federação. A perícia feita no medicamento indicou que não era original. Notificações divulgadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, também apontaram a falsidade. A investigação seguiu e apontou que a quadrilha distribuiu medicamentos falsos para hospitais em pelo menos 13 estados. Pará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Goiás. De imediato já constatamos que se tratava de uma empresa de fachada, empresa fantasma, com sede na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, e filiais, e que havia filiais aqui também no estado de Goiás, e que também eram só de fachada. Não possuíam sede física, não possuíam nenhum funcionário. A quebra do sigilo fiscal dos investigados foi autorizada pela justiça. Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos no galpão sede da empresa, em Abadia de Goiás, e também na Casa dos Investigados. As conversas revelaram muitas provas da organização criminosa. O que a gente tem de elementos que vinculam a falsificação de medicamentos é que eles mantinham em depósito, negociavam venda desses medicamentos, que também configuram o crime do artigo 273, juntamente com a falsificação. Estão presos preventivamente. Aguimar Bruno da Silva, um serralheiro que seria o laranja da quadrilha. Gilmar Rodrigues Trindade, que daria apoio logístico ao grupo. Sidney Donizete Pereira, que seria o gerente da organização e pai do líder. Sidney Donizete Pereira Jr., comandante do esquema. Sidney pai e Sidney Jr. têm passagens anteriores pelo mesmo crime. O líder da organização criminosa se blindava documentalmente através desse laranja. E esse laranja recebia transações desse líder, sabendo já que se tratava do CNPJ em seu nome para comercialização de medicamentos falsos. Na mesma época, foi presa também Rosimar Rodrigues dos Santos, empregada doméstica de Sidney Jr., que guardava os medicamentos falsos na geladeira. Ela responde o processo em liberdade. A investigação mostrou que a quadrilha lucrava alto com a venda de medicamentos falsos. Resta saber se eles produziam ou somente importavam os produtos nocivos à saúde. Na quebra do sentido fiscal, notamos apenas notas de saída desses medicamentos. Então, o que leva a crer que eles não compravam, indícios de que eles não compravam os medicamentos realmente falsificavam. O que corroboram também com alguns elementos que a gente conseguiu nas buscas de apreensões em galpões deles. Os membros da organização vão ser indiciados. Pelo crime de organização criminosa, tentativa de homicídio qualificado, falsidade de medicamentos e também falsidade ideológica. A vítima espera que ninguém mais passe pelo que ela passou. Eu espero que no futuro, que possamos ter melhores questões de fiscalização, questões da medicação, porque as pessoas já vão para o hospital debilitada, esperando uma melhora daquela patologia tão complicada, porque não tem pressão no controle e acabam ficando com outros problemas.